Olá! Hoje nós vamos aprender a letra K. K de ketchup, K de kiwi, K de quincã, K de kelly, K de kiwi, K de karaokê, K de kart, K de karina, K de kombi, K de karatê, K de kartódromo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Obrigada por assistir!